Música Música Vem cantar, sim, vem cantar Vem louvar, sim, vem louvar Vem cantar, sim, vem cantar Vem louvar, sim, vem louvar No meio dos louvores Deus habita É seu prazer cumprir o que nos diz Então é só cantar e a Cristo exaltar E sua glória encherá este lugar Vem cantar, sim, vem cantar Vem louvar, sim, vem louvar Vem cantar, sim, vem cantar Vem louvar, sim, vem, vem louvar Sejam todos bem-vindos ao Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe E das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo A você que nos acompanha em casa Você que nos acompanha pelos meios de comunicação Só a você que está no Santuário Dê um abraço de boa celebração quem está do teu lado Bom dia, William Bom dia, Padre É bom estarmos juntos de novo Com certeza Hoje o sexto dia da novena Nós estamos no sexto dia da novena Pedindo Pela Santa Chagas de Jesus Curai-nos das doenças ocultas Bom dia, Fernando Bom dia a todos os ministros e ministras Pela Santa Chagas de Jesus Curai-nos das doenças ocultas Pela Santa Chagas de Jesus Curai-nos das doenças ocultas E hoje com a unção dos enfermos Mas eu gostaria alguns recadinhos que são importantes Hoje eu atendia no rádio agora mesmo Uma pessoa que dizia ser mensageira da Santa Chagas E por onde eu tenho andado Muitas pessoas estão aderindo Como é que faz para se tornar uma mensageira? Então veja só Você vai juntar 30 pessoas ou 30 famílias Porque a cada dia uma família vai receber A Capelinha Pelegrina da Santa Chagas E o telefone 41-3221-6427 41-3221-6427 Ou pelo e-mail padre mensageiros.com.br Eu quero dizer que esses dias eu estava no Ceará E recebi uma doação Só que a pessoa que doou foi assim Porque ela recebeu uma grande cura Para que aquela doação fosse usada nas capelinhas Para o estado do Ceará Que mais pessoas possam doar Porque o custo é de 120 reais Não essa capelinha Isso não custa Mas com o envio do correio Se alguém quiser doar Seja bem-vindo em fazer a doação Para que mais pessoas recebam a capelinha E eu acredito Por onde passar uma capelinha Na casa onde passar Na família onde chegar O sangue de Nosso Senhor permanece Mais uma vez como faz? 41-3221-6427 Ou pelo e-mail que está aparecendo aí Mensageiros.com.br Filhos e filhas Hoje anunciei Oito novas emissoras no Brasil Transmitindo o programa Experiência de Deus E uma nova RTV Nós estamos com um grande desafio Melhorar Já foi aprovado em Recife Já temos a transmissão E eles estão nos assistindo agora Em Marabá Também Falamos com o Bispo de Imperatriz Temos RTV Mas nós precisamos investir Em qualidade Agora foi Cacual Por isso Ajude-nos tornando-se um associado Você que é de Curitiba Você que é de Fortaleza Você que é de outra cidade Que tem e recebe tão bem o sinal Ajude-nos a expandir o sinal Por favor Da benção das Das fitinhas Das fitinhas Das santa chagas Das santa chagas Que eu fiz Em pleno lugar Onde São Pio de Petriutina Viveu Que foi São Giovanni Rotondo Assim que estiver Podem soltar Podem soltar as imagens Que foram mandadas Para todos os associados No mês de novembro Pode soltar Não temos ali em cima As imagens Isto Muito obrigado Esse é o Paolo Do lado tem um diácono Eu estou ali na igreja De São Giovanni Rotondo Onde viveu São Pio de Petriutina Paolo que está de calça mais clara Camiseta Inclusive esteve comigo agora em Lourdes Nos deu uma relíquia oficial Que muito breve Vai estar aqui em exposta E foi ali nesse momento Que eu abençoei Todas essas fitinhas Das santa chagas Você que está na igreja está vendo Você que está em casa está vendo E foram enviadas no mês No jornal do mês de novembro São pequenos mimos Que nós mandamos Para que as pessoas Possam se sentir valorizadas Inclusive No mês de novembro Vão as fitinhas No mês de dezembro Começa a ir o calendário São fitinhas Para lembrar Dessa grande devoção Das santa chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Por isso Você de todo o Brasil Se é associado Fidelize Se ainda não Torne-se Mas se eu já ajudo tanto Ajude-nos Nós temos muito a evangelizar Com a sua ajuda Melhorar o sinal Capacitar evangelização 0 Operadora 41 3221 6060 Dígito 1 Também quero dizer O William vai dizer o número Porque eu estive nos Estados Unidos Cinco eventos A pedido do povo de lá Você que está nos Estados Unidos Você que estava em Portugal Abriram duas mil inscrições E graças a Deus Muita gente Nos ajude de qualquer parte do mundo Mandando WhatsApp Agora Ou mesmo do Brasil Como faz? O WhatsApp é 55 né Padre? Que é o código do Brasil Não esquece do mais Isso Mais 55 Mais 55 41 Aí o 9 Tem o 9 na frente 87 907 974 Está ali a colinha né? Por favor De novo Então mais 55 41 Que é o código de Curitiba 987 907 974 A nossa equipe Vai preparar esse GC daqui a pouco E vai colocar embaixo Pra todos Já está lá? Já está lá? Já jogaram? Por que o mais? O código do Brasil é 55 então Não, o que a equipe está jogando lá é outro É mais 55 41 9 8 9 É que está faltando 9 ali na frente meu filho Tem o 9 Não tem 9? Tá bom Então a gente não sabe direito Tá vendo meu filho? A gente não sabe direito Pra mim que tinha o 9 Mas tudo bem Então torne-se um associado Por fim Gostaria de convidar para duas datas importantes Padroeira de Nossa Senhora De Guadalupe Dia 12 de dezembro Será a seguinte programação 7 e meia da manhã Cai numa terça-feira Eu estarei celebrando 7 e meia da manhã Ao meio-dia Eu estarei animando a celebração E quem preside Dom Hamilton E às 18 horas Estarei animando a celebração Quem preside O nosso querido arcebispo Dom José Antônio Peruso Dia 12 de dezembro E dia 16 de dezembro Missa por um Natal Solidário Gostaria de dizer Torne-se um representante Porta a porta Como que faz William? Pelo site Padre www.produtosqueevangelizam.com.br www.produtosqueevangelizam.com.br Ou pelo telefone 41-321-6035 Muito bem Vamos agora para a nossa oração Hoje tem o São dos Enfermos Quem está aqui pela primeira vez hoje Tem gente primeira vez? Uma salva de palmas Sejam bem-vindos E vamos juntos Ela puxou Eu escutei Chagas Abertas Chagas Abertas Ó coração ferido Sangue de Cristo Está entre nós e o perigo Deus pode cuidar De tudo Posso descansar seguro Deus está cuidando de tudo Ele é meu amparo e abrigo De novo Deus Deus pode cuidar de tudo Posso descansar seguro Deus pode cuidar de tudo Deus pode cuidar de tudo Pode descansar seguro Deus pode cuidar de tudo Pode descansar seguro Deus pode cuidar de tudo Deus pode cuidar de tudo Deus pode cuidar de tudo e se você está aqui, você está sintonizado pela TV, pelo rádio, é porque Deus está cuidando de você, é a fé que te move, e pedindo a Deus pelas doenças e ocultas, é o que nós vamos pedir, que uma gota do sangue redentor recaia, para quem acompanhou pelo rádio hoje, escutou aquela mulher que dizia, ela é de Porto Alegre, se mudou para Fortaleza, e acompanha lá pela rádio Jogadeiro, dizendo que a filha dela, que continua em Porto Alegre, estava com crise terrível de rins, e pediu a Deus, uma gota do sangue redentor, e foi como que a pedra se diluísse, era a cirurgia marcada, era tudo marcado, mas diluiu, quem escuta uma coisa dessa, vai dizer, isso é, isso é o acaso, alguém pode ver como acaso, eu vejo a mão de Deus, Deus está cuidando de tudo, ele é teu amparo seguro, diga qual é tua enfermidade, Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de mim, vai dizer da sua enfermidade, aquelas que já estão diagnosticadas, aquelas que você está tendo que lidar com ela, a cada exame, Deus está cuidando de mim, aquela pessoa que foi no médico, aquela pessoa que, já gastou o que pode, o que não pode, não descobre o problema, o remédio não faz efeito, Deus está cuidando de mim, ele é o meu amparo e abrigo, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, ó meu Jesus, divino Redentor, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro, graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobrir-nos com vosso preciosíssimo sangue, eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito, tem de misericórdia de nós, vos suplicamos, Amém. Nesse sexto dia, por aqueles que estão com doenças, não diagnosticadas, ainda não, ainda não se sabe a razão, seja no corpo, seja na alma, ou você mesmo não entende, porque é o que está passando com você, rezemos nessa intenção, eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas Chagas abertas Ó coração ferido Sangue de Cristo Está entre nós e o perigo O segundo mistério Tem algo no teu coração que você gostaria de abrir para Deus? Tem algo dentro de tua alma que indiqueta? Aí você vai dizer, o senhor está falando de sentimentos Eu estou falando de tudo E qualquer coisa Hoje o ser humano paga Para ser ouvido Hoje Cada vez é mais difícil Guardar os segredos A internet está aí As pessoas são pouquíssimas confiáveis E confie menos Perdoe dizer, mas é verdade Mas para Jesus você pode abrir teu coração Nesse você pode confiar Eu gostaria que Alguma coisa no teu coração Que até seja motivo de vergonha Ou de inquietação Que te causa tristeza Abre teu coração Abre teu coração Para Jesus Eu não estou sendo tão bom Jesus E por isso eu abro Essa particularidade da minha vida Para que me ajude Essa insatisfação dentro de mim Às vezes um vazio Que você não explica Mas está lá Um vazio Que leva uma noite em maus dormidas Irritação Nas santas chagas de Jesus Coloca Coloca Você Sem sobrenome Sem desculpas Jesus Nas tuas santas chagas Eu coloco esse meu eu profundo Esse meu eu Sombrio Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Deus pode cuidar de tudo Posso descansar seguro Deus está cuidando de tudo Ele é meu amparo e abrigo Desse mistério Gostaria que rezássemos Pelos ataques terroristas Que estão acontecendo O Papa está pedindo O Papa está inclamando Mas não é só o Papa Somos nós Que temos que pedir por chacinas Cristãos sendo mortos Inocentes sendo fuzilados Rezemos pela paz no mundo Pela paz no Brasil Senhor pelas tuas santas chagas Paz no mundo Paz no Brasil Jesus pelas tuas santas chagas Paz no mundo E paz no Brasil Jesus pelas tuas santas chagas Paz no mundo E paz no Brasil Jesus pelas tuas santas chagas Paz no mundo Paz no Brasil Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas, Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo, que está entre nós e o perigo. No quarto mistério, rezemos pela igreja, rezemos pelo Papa, rezemos pelos bispos, pelos sacerdotes, rezemos pela nossa comunidade, você que está em casa, pela sua, para todos nós cristãos, para que nós tenhamos e vivamos a missão de ser sal da terra e luz do mundo. O mundo precisa de luz, o mundo precisa saber de Deus. Nessa intenção, que também é uma doença espiritual, a ausência de Deus, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas, eu vos convido a ficarmos em pé. Os milagres vão surgir, conhece, né? Então, eu queria que nós em primeiro colocássemos em oração. Eu queria que você, essa última dezena, eu não coloco uma proposta de intenção. Mais uma vez, nós rezamos pelo mundo, rezamos pela igreja. Mas eu queria que você pedisse ao Senhor uma gota do teu sangue. Sobre você, sobre sua família, meu Senhor. Eu queria que você acreditasse nesse poder restaurador de Deus. Deus não nos quer doentes. Deus não quer nossas famílias em briga. Deus não quer que terminemos esse ano em prejuízo moral. Deus não quer que terminemos esse ano em prejuízo espiritual. Então, eu queria que você olhasse para Jesus e rezasse. O que é que você sente que, nesse ano, você retrocedeu? Padre, o Senhor fala como se o ano terminou. Ora, meu filho. Ora. Me diga se não. Me diga se já não estamos no derradeiro. Olha para Jesus lá. Eleva as suas mãos e faça a sua prece. Senhor Jesus, eu te peço. Esse ano não foi tão bom. Vai dizendo, foi, não foi. O que você quer pedir, ó Senhor Deus? Olha para o Senhor e faça a sua prece, a sua oração. Você que veio de longe, de perto. Senhor Jesus, nós te pedimos. Por aqueles que ainda estão desempregados. Derrama o teu sangue sobre o nosso país. Por aqueles que ainda estão adoentados. Por aqueles que estão aqui pedindo uma graça. Semana após semana. Derrama, Senhor, uma dor do teu sangue. Veja teus filhos. Que sofrem de câncer. Tuas filhas. De alcoolismo. De drogas. Dando-se filhas. Dando-se filhas. Nessa última dezena. O Senhor está te ouvindo. Diga para Ele. Diga para Ele. Diga para Ele. Vai dizendo para o Senhor Jesus. Vai dizendo para Ele. Uma dor do teu sangue. Quero ouvindo a voz. Reza. Reza para Deus. O que você quer pedir? Diga para Jesus. Que Deus te dê força e coragem. Que Deus te dê força e ânimo. Pelo nome de Jesus. Muralhas vão cair. Pelo nome de Jesus. Uma gota do sangue redentora há de descer. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Grito todos juntos. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus três vezes, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, vem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, vem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Jesus vai passar, e é muito simples, tocai, senti, sinta minha presença, sou eu mesmo. Tocai, e deixe aqui sua incredulidade e tenha fé. Tocai, e experimente a graça do ressuscitado. O mal vai se abrir pelo nome, a igreja atravessar pelo nome. Que o Senhor seja a tua força e salvação. Que o Senhor seja a tua força e salvação. Que o Senhor seja a tua força e salvação. Pelo nome, pelo nome de Jesus. O Senhor é a tua força e salvação. As muralhas vão cair pelo nome, o Senhor é a tua força e salvação. O Senhor é a tua força e salvação. O inferno estremecer pelo nome. Todo mal vai sucumbir pelo nome. Que você tem, filho. Pelo nome de Jesus. Amém. As muralhas vão cair pelo nome. O inferno estremecer pelo nome. Todo mal vai sucumbir pelo nome. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Canta, igreja. Uma nova canção. E recebe do Espírito uma nova unção Canta a igreja uma nova canção E recebe do Espírito uma nova unção Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Repita comigo a oração Senhor Jesus Senhor Jesus Eu creio em milagres Eu creio em milagres Eu creio no Teu poder Eu creio no Teu poder Não me deixes esmorecer Não me deixes esmorecer Eu creio em milagres, Jesus Eu creio em milagres, Jesus E se acaso demorar E se acaso demorar Dai-me a certeza, Senhor Dai-me a certeza, Senhor De saber esperar na fé De saber esperar na fé Que a minha hora vai chegar Que a minha hora vai chegar A minha hora vai chegar A minha hora vai chegar Eu creio e espero Eu creio e espero Na Tua hora, Senhor Na Tua hora, Senhor Dai-me paciência Dai-me paciência Tenha paciência, filho Fortaleza no Senhor Está na Tua Em Tua presença Não desanime É o que mais busco E desejo, Senhor Espera no Senhor Derramar minha vida Seja no pranto Na prece ou louvor Espera no Senhor Restaurar minhas forças Olha pra Deus Que não te abandona Vencer os meus medos Espera no Senhor Fortalecer minha fé Para a longa jornada Em Deus Em Deus Espero Milagre Se escutou? E a palavra pra você Se aproprio Espera no Senhor Espera no Senhor Suas lágrimas serão de alegria Não vou desistir Não desista Não vou desistir Com fé Com fé Vou esperar Em Deus Espero Milagre Me aproprio Filho da graça Senhor Tomo posse Da cura Eu sei Que em Deus A minha hora Vai chegar Em Deus Espero Milagre Diga pra Deus O milagre Que você pede Me aproprio Da graça Senhor Tomo posse Da cura Vai dizendo Pra Deus O milagre Que você espera Em Deus Não vou desistir Com fé Vou esperar O Senhor Não te abandona Em Deus Espero Milagre Me aproprio Me aproprio Da graça Senhor Tomo posse Da cura Eu sei Que em Deus A minha hora Vai chegar Traz a paz Em nossos lares Derrame sobre nós O teu amor Senhor Para que sejamos Carinhosos E amorosos A partir Do nosso lar Senhor A paz Deve começar Em casa Senhor De bezerros Pela cirurgia Uma hora Da tarde Levando Henrique Vasconcelos Pela sua cura Espere Milagre Em Deus Espere Milagre Em Deus É o Deus Que promete É o Deus Que põe Eu creio E espero Senhor Eu creio E espero Senhor Eu creio E espero Senhor Você que está rezando Você está perdendo A sua visão E você está agora Em prantos Diante da TV Pedindo Pela sua visão Tome posse Da graça Tome posse Da benção Tome posse Do milagre Que uma gota Do sangue Redentor De Jesus Está caindo Nesse momento Sobre a sua visão Levanta os teus braços Vai rezando Vai falando Para o Senhor Qual é o milagre Qual é a graça Rezemos Ave Maria Por essa filha de Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Deixe a sua Dúvida aqui E ao mesmo tempo Confie nesse Deus Esse Deus Esse Deus Que está a todo instante Ao seu lado Eu confio e espero Senhor Diga para Olhando para Jesus Eu confio e espero Senhor De novo Eu confio e espero Senhor Olhe para o ícone Das santas chagas E diga Eu confio e espero Senhor Eu confio e espero Senhor Eu confio e espero Em Ti Senhor Em Deus Espero um milagre Me aproprio Da graça Senhor Tomo posse Da cura Eu sei que em Deus Eu sei que em Deus A minha hora Vai chegar Prova da Tua presença Uma salva de palmas Para esse grande milagre Presença de Deus Olhe para o Senhor A palavra hoje É Eu confio e espero Diga para Ele Eu confio e espero Senhor Mais uma vez Eu confio e espero Senhor Sozinha Deus Aleuz Corrigir os meus erros Escrever Amém 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 Doce da cura, eu sei que em Deus, a minha hora vai chegar. Das cinco chagas de Jesus nos vem, a misericórdia de Deus. Das cinco chagas de Jesus nos vem, a misericórdia de Deus. Continue rezando, continue intercedendo. Levanta os seus braços, continue rezando, vai falando para o Senhor. Senhor, eu confio e espero em Vós. Senhor, eu confio e espero na restauração do meu casamento. Vai dizendo, Senhor, eu confio, eu espero a libertação do meu filho. Senhor, eu confio e espero por esse emprego. Senhor, eu confio e espero, Senhor Jesus, por essa cura. Vai rezando. Senhor, eu confio e espero que essa situação será resolvida, Senhor. Eu confio, eu acredito no Teu poder. Eu acredito no poder do Teu sangue redentor. Eu acredito na Tua misericórdia que nos envolve nesse momento. Eu acredito e confio, Senhor, que das Tuas cinco chagas, nos vem a Tua misericórdia. Que esse lugar, Senhor, seja um solo de milagres. Que esse lugar, Senhor, seja um solo onde a Tua misericórdia seja derramada abundantemente, Senhor. Que a TV evangelizar seja esse lugar de manifestação da Tua misericórdia e chine de missão. Eu confio e espero em Vós, Senhor. 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 Em Deus espero um milagre. Me aproprio da graça, Senhor, me aproprio da graça, Senhor. Tomo posse da cura. Tomo posse da cura. Não vou desistir. Com fé vou esperar. Em Deus espero em Vós, Senhor, me aproprio da graça, Senhor. Tomo posse da cura. Eu sei que em Deus a minha hora vai chegar. Eu sei que em Deus a minha hora vai chegar. Vai chegar. Eu confio e espero em Vós, Senhor. 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 Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o Vosso nome. Venha a nós no Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Comentário inicial. Irmãos e irmãs, somos convidados a participar do banquete de Deus. Por isso, devemos nos afastar de tudo aquilo que nos impede de aceitar o Seu convite. Rezando pelos doentes e enfermos, no sexto dia da novena das Santas Chagas, pedindo, curai-nos das doenças ocultas. Iniciemos esta Santa Missa cantando. Ele assumiu nossas dores, veio viver como nós. Santificou nossas vidas, cansadas, vencidas de tanta ilusão. Ele falou do Teu reino, que Te chamava de paz. E revelou-te a imagem que deu-nos coragem de sermos irmãos. Ousamos chamar-te de pai. Ousamos chamar-te Senhor. Jesus nos mostrou o que tu sentes, que ficas presente onde mora o amor. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás aqui. Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo, com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para bem celebrarmos esta Eucaristia e aproveitarmos os frutos que dela provém, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rugueis por minha Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. E juntos façamos a oração para todos os dias e de modo particular neste sexto dia, pedindo a cura das enfermidades ocultas, das doenças ocultas. A oração das Santas Chagas. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por Vossas Santas Chagas sejam curadas as nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo Vosso ato redentor. Carregaste em Vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossas Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Coloque sua intenção aqui ou em casa. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em Vosso lado aberto, ou curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas. E por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-lhe a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Oremos. Coloquemos nossas intenções. De modo particular, pelos que vão receber a unção dos enfermos nesta missa. Mas terça-feira, rezando pelos doentes e com os doentes, o que se encontram nas hospitais, nas enfermarias, que se encontram nas UTIs, nas casas de recuperação. Graças a nossos colaboradores, estamos ao vivo pela TV, pelo rádio. Obrigado e Deus abençoe os associados. Cito Valdir Gonçalves da Silva de Anápolis, Goiás, Eleusa da Silva Santos de Lagoa da Prata, Minas Gerais, Manuel Messias Carvalho, Vitória da Conquista, Bahia. Ó Deus, quisestes que o Vosso Filho único suportasse as nossas dores, para mostrar o valor da fraqueza e do sofrimento humano. escutai benigno as nossas preces, por nossos irmãos e irmãs doentes, e dai aos oprimidos pelas dores, enfermidades e outros males, sentirem-se bem-aventurados, segundo o Evangelho, e unidos ao Cristo que sofreu pela salvação do mundo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Atentos, acompanhemos a liturgia da Palavra. Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo, e todos membros um dos outros. Temos dons diferentes, de acordo com a graça dada a cada um de nós. Se é profecia, exerçamos-la em harmonia com a fé. Se é serviço, pratiquemos o serviço. Se é o dom de ensinar, consagrimos-nos ao ensino. Se é o dom de exortar, exortemo-nos. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Quem preside, presida com solicitude. Quem se dedica às obras de misericórdia, faça-o com alegria. O amor seja sincero. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros, com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Sedes zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres por causa da esperança, fortes na tribulações, perseverantes na oração. Socorrei os santos em suas necessidades, persistindo na prática da hospitalidade. Abençoai-os, abençoai-os, os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Mantende um bom relacionamento um com os outros. Não vos deixei levar pelo gosto de grandeza, mas acomodai-vos as coisas humildes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meditando esta leitura, cantemos o Salmo 130, cujo antífona é Guardai-me em paz, junto a vós, ó Senhor. Salmo de Emos. Guardai-me em paz, junto a vós, ó Senhor. 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 Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Guardai-me em paz, junto a vós, ó Senhor. Guardai-me em paz, junto a vós, ó Senhor. Confia no Senhor, ó Israel, desde agora e por toda a eternidade. Guardai-me em paz, junto a vós, ó Senhor. Guardai-me em paz, junto a vós, ó Senhor. Guardai-me em paz, junto a vós, ó Senhor. Guardai-me em paz, Junto a vós, ó Senhor Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho cantando Aleluia, aleluia A minha alma abrirei Aleluia, aleluia Cristo é meu Rei Aleluia, aleluia A minha alma abrirei Aleluia, aleluia Cristo é meu Rei O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, um homem que estava à mesa Disse a Jesus Feliz aquele que come o pão do reino de Deus Jesus respondeu um homem De um grande banquete E convidou muitas pessoas Na hora do banquete Mandou seus empregados dizer aos convidados Vim depois Tudo está pronto Mas todos Um a um Começaram a dar desculpas O primeiro disse Comprei um campo E preciso ir vê-lo Peço-te Que aceite minhas desculpas O outro disse Comprei cinco juntas de bois E vou experimentá-las Peço-te Que aceite minhas desculpas Um terceiro Acabo de me casar E com isso não posso ir O empregado voltou Contou tudo ao patrão Então o dono da casa Ficou muito zangado E disse ao empregado Sai depressa pelas praças e ruas da cidade Traze para cá os pobres Os aleijados Os cegos Os coxos O empregado disse Senhor O que te mandaste fazer Foi feito E ainda há lugar O patrão disse ao empregado Saí pelas estradas e atalhos E obriga as pessoas a virem aqui Para que minha casa fique cheia Pois eu vos digo Nenhum daqueles que foram convidados Provará do meu banquete Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra de Deus Perdoe os nossos pecados Amém Queridos filhos e filhas Nesse santuário de Nossa Senhora de Guadalupe Das santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Toda terça-feira Eu começo já no primeiro horário Primeiro programa da manhã Depois da hora Depois Experiência de Deus No terço da santuário de Deus No terço da Santa e Chagas Aqui Onde na enfermidade Buscar ajuda Você vai dizer Por que que o Senhor está se dizendo isso? Porque meus irmãos Quando a gente conhece um bom médico A gente indica para os outros Quando a gente não gosta A gente também difama Vamos ser honestos Quando a gente vai num lugar Eu sempre digo Nunca se preocupe com quem você está atendendo Se preocupe com aquele Que quem está atendido vai falar Porque num bom estabelecimento Você trata bem a pessoa Porque ela é a pessoa E porque o boca a boca É que vai fazer o seu estabelecimento Ir bem ou ruim Não é assim? Em todos os aspectos Por que que eu friso Que nesse santuário Eu estando ou não O santuário caminha As suas próprias pernas E graças a Deus Estamos muito bem servidos De sacerdotes Muito bem Em confissões Em missas Em pregações Em adorações Toda terça-feira Saber quem está doente Aonde que eu vou? Eu vou lá naquela feitiçaria Vai não Vou lá naquela benzedeira Vai não Eu vou lá fazer uma cirurgia Não vou Não vai Você sabe onde ir? Na tua paróquia Se quiser Se quiser Aqui na igreja do Guadalupe Impressionante como essa devoção Da Santa Enxagas Ela está repercutindo Não é só que em Curitiba Ela está se alastrando Porque ela é bíblica Ela nasce na cruz do Senhor Ela se fortalece em Maria E na vida do povo Queridos filhos Nós aqui toda terça-feira Rezamos pelos doentes Com os doentes Pedindo o Senhor Que uma gota do teu sangue redentor Que aprisionou o diabo Que abriu as portas do paraíso Que as tuas Uma gota do teu sangue redentor Que possa cair sobre os enfermos Ora O Evangelho A primeira leitura Vem exatamente nesse contexto Na verdade Deus sempre nos convida para um banquete Deus sempre nos convida para um banquete E o banquete de Deus é farto E eu gosto do banquete de Deus Porque tem bastante Porque a pior coisa É você sentar na mesa Que tem uma panelinha de arroz Daquela que se você tira O outro não tira Não é não? Ah não dá certo não Para mim não dá certo não Para mim tem que sobrar Fui criado assim Simples Mas farto Não era não? Não adianta ficar com muita frescura E sair com fome Não pode? Quantas vezes já fui convidado Para o lugar que eu passo Comer uma coxinha na padaria Para depois ir almoçar Presta não Essas coisas não servem Deus não é ridículo Deus não é ridículo E não é luxento Deus fez um banquete grande Farto Eu fico imaginando E eu uso essa linguagem Que a gente entende muito bem Que Deus é farto no banquete E ele convida E ele convida A primeira frase do evangelho Diz tudo Feliz aquele Que come o pão No reino de Deus Opa Aí tem uma chave de leitura Feliz o ser humano Que recebe a Eucaristia Feliz o ser humano Que come das iguarias de Deus Feliz a pessoa Que se deleita Na lei do Senhor Feliz a pessoa Que aproveita o banquete Da vida Em Deus Feliz a pessoa Que se serve Da mesa de Deus Eu volto a dizer Uma mesa farta Nada de ridiqueza Nada de ficar um Eu não vou comer Porque senão vai faltar Para o outro Ou vou fazer de chique Não Deus não tem disso Você pode comer a vontade Na fome que você tiver Pois é Pois é Feliz o homem Que Come o pão Do reino de Deus É feliz ou não é? É feliz ou não é? É por isso que estamos aqui Não é? Muito bem Jesus contou Então por que? Meu pai Fez uma mesa Tão farta Mandou chamar vários Um Olha eu não vou não Porque eu acabei de comprar Um gado Posso ir não Eu não vou não Porque eu acabei de casar Não porque eu comprei um campo Meus irmãos As desculpas Você vai dizer Não dos outros As nossas Quantas desculpas A gente encontra Para não se aproximar De Deus E qual é a desculpa Do momento Que é pior Porque cada dia A gente arruma uma desculpa Ah hoje eu não vou na missa Por isso Ah hoje eu não vou rezar o texto Ah porque hoje Olha Hoje Só hoje Ah eu não Não Confessar Deixa Bom Quando chegar o Natal Aí eu chego no Natal Não É Para Páscoa Vou casar na igreja Não Agora não Deixa primeiro criar os filhos Vou batizar Não Deixa o padrinho Vem não sei da onde Padrinho que não veio Para Tudo besteira Tudo Pretextos Para adiar Sentar-se na mesa Com o Senhor Eu não sei Esses dias eu dei uma entrevista Para o Danilo Gentil E disse assim Que tudo que para Deus Parece que é pecado Engorda Só que Deus disse Que fez um banquete Quem gosta de comer aqui Levante a mão Vamos ser honestos Levanta as duas Eu sou bom de garfo Que sou uma beleza Se Deus falasse Ó Eu fiz um banquete De mandacarô Para vocês comerem Eu fiz um monte De prato de urtiga Aí a gente fala Deus o livre Se Deus falasse Eu fiz uma panela De giló E a outra De quiabo Ih eu não gosto Mas tem gente que gosta Não eu gosto Só quero dizer Se Deus fizesse Uma coisa estranha A gente ia falar Não Porque eu não gosto Só que Deus falou Que preparou As melhores iguarias Então aquilo que você gosta Está lá Aquilo que você precisa Está lá Por que não pegar? Desculpe resumir A humilir assim Mas assim você vai entender Você gosta do churrasco? Está lá Você gosta Do que coisa que você gostar? Está lá Por que você não vai? Jesus é simples assim A mesa está pronta O banquete está servido E o que é que nos impede? A resposta é simples Primeiro Não reconhecemos Que Deus é bom Que Deus nos preparou O banquete E por que o apego Comprei um campo Peço minhas desculpas Comprei uma junta de boi Comprei Comprei Lá ele dá de graça E depois a gente diz Que de graça Até a injeção na testa Né? Se Deus está se oferecendo De graça Agora eu comprei Um terreno Eu não vou No que Deus oferece Eu comprei Uma junta de boi O que Deus me oferece Não tem importância Eu casei Olha o eu 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 E Deus dizendo O que mais? Paro por aqui Porque exatamente Eu diria que A missa é sempre um banquete Acredite Deus é sempre um banquete Um Deus Que nos nutre Um Deus Que nos fortalece Um Deus Que nos Nos cura Que nos edifica Se hoje Nós vamos ter A unção dos enfermos Você vai dizer Mas é só para as pessoas Que estão aqui Gente A missa com o são dos enfermos Tem um duplo aspecto Rezamos pela Juessi Rezamos pela Araraci Ela vai receber um são dos enfermos Mas todos nós Somos beneficiados Com a benção Da saúde Não é só um são dos enfermos A uma Duas Três Aqui Umas trinta pessoas Aqui em casa Nós vamos nos Sentar a mesa Do Senhor E pedir Senhor Dai-me saúde Poderia sim Me ater a primeira leitura Que é de São Paulo Aos romanos Mas de modo geral Perdão Não é os romanos não Deve ser aos coríntios Se não me falem Isso É os romanos mesmo Sobre A carta de São Paulo 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 Sejam fervorosos no Espírito Alegrem-se com esperança Sejam fortes na tribulação Sejam perseverantes na oração Que coisa linda né Eu diria que no banquete de Deus hoje Ele está dizendo Filho Seja fervoroso de Espírito Tua hora vai chegar Repita Eu creio e espero o Senhor Eu creio e espero o Senhor Seja alegre na esperança Eu creio e espero o Senhor Seja forte na tribulação Eu creio e espero o Senhor Seja perseverante na oração Eu creio e espero o Senhor Amém Convidamos as pessoas Que receberão o sacramento da unção Para virem à frente Cantemos Pelos padros e campinas Verdejantes eu vou É o Senhor É o Senhor Que me leva A descansar Junto às fontes De águas puras Repousantes eu vou Repousantes eu vou Minhas forças O Senhor vai animar Tu é o Senhor Tu é o Senhor O meu pastor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Faltará 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 Bendito seja Bendito seja Deus para sempre Senhor 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 que os vossos servos ungidos Nós dos enfermos Com o santo óleo Por esta santa unção Pela píssima misericórdia O Senhor Perdoe os seus pecados E livre de toda Enfermidade Por esta santa unção Pela píssima misericórdia O Senhor Perdoe os seus pecados E livre de toda Enfermidade Do corpo e da alma Por esta santa unção Juntos dele Eu vou Amém E pra sempre O seu nome Eu honrarei Por esta santa unção Pela píssima misericórdia Se eu encontro Mil abismos Nos caminhos Eu vou Segurança Sempre tenho Em suas mãos Em suas mãos Tu és O meu Senhor O meu pastor Por isso Nada Em minha vida Faltará Faltará Espera Faltará Espera Agora Escuta Para que os Libertem O Senhor Por vossas Por vossas Santas Chagas Escutai A nossa prece Para que liberte Todos os doentes Do pecado E tentação Roguemos ao Senhor Senhor Por vossas Santas Chagas Escutai A nossa prece Oremos Curai Curai E corporais E corporais Concedei-lhes Plena saúde De alma E corpo Afim de que Restabelecido Pela vossa misericórdia Possam retornar As suas atividades Vós que sois Deus Com o Pai No Espírito Santo Amém Padre Continua na confissão Obrigado Padre Cantemos A ladainha Senhor Tende Piedade De Nós Senhor Tende Piedade De Nós Cristo Tende Piedade De Nós Cristo Tende Piedade De Nós Senhor Tende Piedade De Nós Senhor Tende Piedade De Nós Pelas Vossas Santas Chagas Piedade Abençoai-nos Senhor Pela dor que vos causaram Piedade De Nós Pela glorificação que vos trouxeram Piedade De Nós Pela salvação que nos mereceram Piedade De Nós Pela redenção que nos recordam Piedade Piedade Abençoai-nos Piedade Por vossos pés sacrificados e feridos Abençoai-nos Abençoai-nos Louvor Louvor a vós Ó Cristo Santa Santa chagas Fonte de amor e salvação Louvor a vós Ó Cristo Santa chagas Provas da ressurreição Louvor a vós Ó Cristo Santa chagas Tesouro inestimável De graça Louvor a vós Ó Cristo Ondeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Ondeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Onde o Senhor Poderais o pecado do mundo Vem de verdade de nós Oremos Sexto dia Fazendo o nosso nozinho Dizendo Pelas santas chagas de Jesus Curai-nos das doenças ocultas Pelas santas chagas de Jesus Curai-nos das doenças ocultas Pelas santas chagas de Jesus Curai-nos das doenças ocultas Deus de infinita misericórdia Que por meio do vosso Filho unigênito Pregado na cruz Quisesse salvar todos os homens Concedem-nos que Venerando na terra As suas santas chagas Mereçamos gozar do céu O fruto redentor do seu sangue Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Passemos a apresentação das oferendas E façamos nossa oferta material Você que nos acompanha pela rede Evangelizar de Comunicação Torne-se um associado Ligue para 0 operadora 41 3221-6060 No dígito 1 Cantemos Nesta prece Senhor Venho te oferecer Por crepitar das chamas A certeza de dar Eu te ofereço O sol que brilha forte Te ofereço A dor do meu irmão A fé na esperança E o meu amor Nesta prece Senhor Venho te oferecer O crepitar da chama A certeza de dar Orai irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício eucarístico Em pleno sexto dia da novena Pedindo pela cura das enfermidades ocultas Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus de quem depende a nossa vida Acolhei estas preces e oferendas Por nossos irmãos e irmãs enfermos Para que nos possam alegrar Com a cura daqueles que nos inspiram Tantos cuidados Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor e nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo nosso Senhor Quisestes que o vosso Filho Unigênico Autor da vida Médico dos corpos e das almas Assumiste nossas enfermidades Para nos socorrer na hora das provações E nos santificar na experiência da dor Pela unção do óleo sacramental Pela prece da igreja Tirais os pecados Aliviais nossas penas Pela infusão do Espírito Santo Nos tornais participantes da vitória pascal Por esse sinal de grande bondade Proclamamos a vossa misericórdia Com os anjos e todos os santos Os aclamamos dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito o que vem em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças, o partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da sede Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte A ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida O cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei, ó Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo E o sangue de Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso arcebispo José Antônio Peruso José Hamilton E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança Sétimo dia de Josefina Schwarters Rosinha de Jesus e Lário E de todos os que partiram Nesta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai Dos vossos filhos Enfim, nós os pedimos Tende piedade de todos nós Daí-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Nossa Senhora de Guadalupe Nossa Padroeira São José Providenciai E todos os santos São Pio de Petrocina E todos os que neste mundo Vos serviram A fim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos O convívio dos eleitos Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém Com fé Confiança Rezemos juntos A oração Que o Senhor Nos ensinou Pai nosso Que estais nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Pai Dai-nos hoje A vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado Protegidos De todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Olha a fé Que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz Unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém Que a paz de Jesus Esteja com todos vocês O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes os convidados Para a ceia dos senhores O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno De quem treze em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Na Eucaristia Somos todos convidados A participar do banquete sagrado Você que nos acompanha Se desejar Pode fazer sua comunhão espiritual Cantemos Ao me aproximar Da mesa do Senhor Para receber Corpo e sangue de Jesus A sua misericórdia Me envolve Me conduz É a certeza de viver A vitória da cruz Ouço Jesus Chamando o meu nome Me convidando A ser santo A ser luz O que eu vivo Neste momento É mistério de salvação É verdadeiramente Jesus Tocando o meu coração É Jesus É Jesus Tocando o meu coração É Jesus É Jesus Tocando o meu coração Este alimento que vou receber agora Santifica a minha vida e me leva para o céu Eu creio na Eucaristia Jesus está aqui Amando e perdoando meus pecados Ouço Jesus chamando meu nome Me convidando a ser santo, a ser luz O que eu vivo neste momento É mistério de salvação É verdadeiramente Jesus Tocando meu coração É Jesus, é Jesus Tocando meu coração É Jesus, é Jesus Tocando meu coração Cria no Deus que tudo pode Cria no Deus do impossível Venho te falar, meu Deus Não está fácil carregar a minha cruz A ferida que não sara A angústia que não passa Tento compreender, Senhor Mas teu silêncio só aumenta a minha dor Não ligue se eu chorar É meu jeito humano e frágil De rezar Ah, creio no Deus do impossível Pois tudo pode, Senhor Sei Que teu poder é infinito, Senhor Sou ovelha machucada Tua obra inacabada Fica em pé Canta comigo, solta a voz Ah, creio no Deus Creio no Deus do impossível Pois tudo pode, Senhor Clamo Cura minha alma e alivie essa dor Em ti eu creio Em ti eu creio e espero, Senhor Mais uma vez Diga, cante Ah, creio no Deus do impossível Pois tudo pode, Senhor Sei Que teu poder é infinito, Senhor Sou ovelha Sou ovelha machucada Tua obra inacabada Pra terminar Vamos pro céu Ah, creio no Deus do impossível Ah, creio no Deus do impossível Pois tudo pode, Senhor Clamo Cura minha alma e alivie essa dor Em ti eu creio e espero, Senhor Oremos Ó Deus O único apoio da fraqueza humana Mostrai o vosso poder em nossos doentes Afim que restabelecidos pela vossa misericórdia Possam frequentar de novo a igreja Por Cristo nosso Senhor Amém Prometo ser breves Querem sentar, por favor O suficiente Pra lembrar Quando você passar por aqui Não deixe de deixar Nos Cofres Coletores Uma doação A doação para o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe Você que passa durante o dia Ou vem na missa Quer fazer uma doação particular Deixa aqui Tem os envelopes Quero também lembrar Amanhã é quarta-feira Mariana Tem três horários de missa com novena Sete e meia da manhã Ao meio-dia E às quatro e meia da tarde E amanhã quero convidar a todos À noite Para o Redivida e Evangeliza Com o tema Um tema que tem muito a ver comigo Com você O que o tempo nos ensinou Para o bem e para o mal E teremos a participação de Agnaldo Timóteo Como atração musical Amanhã à noite Todo o Brasil é convidado a assistir Quinta-feira Mariana Missa sete e meia Meio-dia Também eu espero vocês às dezoito A primeira missa Adoração às dezenove Missa às vinte Sexta-feira Benção das imagens do santo Da sua devoção Jesus misericordioso Sexta-feira Ajudai-nos a superar a crise financeira Sexta-feira ao meio-dia Jesus misericordioso Ajudai-nos a superar a crise financeira A bênção do santo da sua devoção Lembrando que sábado e domingo Horários normais Convido dia doze Festa da Padroeira Nossa Senhora de Guadalupe Três horários solenes de missa Sete e meia Às doze e às dezoito São todos convidados E dia dezesseis Natal Solidário Quero lembrar Que estamos precisando De voluntários Para pastoral da acolhida E caravanas Se alguém puder se habilitar Estamos precisando De mais pessoas Para o serviço da acolhida Aqui na igreja E caravanas E também Atentos Querido povo de Deus Que nós temos já Período de Nossa confraternização As lideranças já sabem E o prazo está se esgotando Para confirmar Que está aí Já a nossa confraternização Coordenadores Para que não Façamos feio Também Para que a gente possa Nos confraternizarmos Com todos Lembrando Que estamos com a campanha Do livro ouro Para que A gente consiga A reforma Do Santíssimo Eu quero ler Esse testemunho No mês de outubro Realizei um exame De imagem no fígado Segundo o diagnóstico Do médico Eu tinha uma alteração Devido ao vírus De hepatite Fiquei desesperada No dia seguinte Vim na novena Da Santa Echagas Era o primeiro dia Pedi para que Esse diagnóstico Estivesse errado Então Procurei um médico Especialista O exame Pediu E ele E ela Me pediu Dezoito tipos De exame E mais um De imagem Continuei na novena Minha mãe Que não mora aqui Segue o padre Reginaldo Pelo rádio E também rezava Pela cura Os exames Ficaram pronto E graças A Santa Echagas De Jesus Não tinha nada Todos ótimos A médica Surpresa Pediu para eu repetir O primeiro exame Alterado Eu repeti E não tinha nada De errado Então Eu não precisava Fazer biópsia Pois Desconsiderou Aquele exame Fui curada Não tem outra Explicação Foi graças A Nossa Senhora E a Novena Da Santa Echagas Que no terceiro dia Eu já tinha alcançado A cura E estava na novena Agradecendo Sandra Maria Magnabosco Está aqui? Ali ó Uma salva de palmas Você é parente Do Mauro Magnabosco? Grande arquiteta Aqui de Curtiba Uma salva de palmas A você E a Santa Echagas De nosso Senhor Jesus Cristo Filhos e queridos Eu passo aspergindo Enquanto vamos cantando Gente Eu vou voltar Uma música Lá do momento Que a gente pensa Que as pessoas Têm paciência Gente Espera o milagre A gente Parece que as pessoas Estão perdendo a noção Minha hora vai chegar Diga Minha hora vai chegar Eu creio E espero o Senhor Eu creio E espero o Senhor Cuidado com a desesperança Gente Vamos lá Em Deus espero Um milagre Me aproprio Da graça Senhor Tomo posse Da cura Eu sei Eu sei que em Deus A minha hora Vai chegar Prova da Tua presença É o que conforta Minha alma Senhor Revelar meus segredos Sejam de angústia Sejam de angústia De mágoa Ou dor Repensar meus valores Corrigir os meus erros Reescrever minha história Glória Lutar Lutar por um recomeço Em Deus Espero um milagre Me aproprio Da graça Senhor Tomo posse Da cura Eu sei que em Deus A minha hora Vai chegar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus Pai Dê a sua benção Amém Deus Filho Vos conceda a saúde Amém O Espírito Santo Vos ilumine Amém Com essa relíquia Legítima do Santo Sepulcro Do Senhor Nos méritos Das Santas Chagas De Nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Vão em paz Que Cristo E Nossa Senhora Acompanhe a todos vocês Graças a Deus Em Deus Espero Milagre Me aproprio Da graça Senhor Tomo posse Da cura Não vou desistir Com fé Vou esperar Em Deus Espero Milagre Me aproprio Cu Ho Queen Me sск Dois O Dois A CIDADE NO BRASIL